Casal de idosos morre após comer baiacu venenoso na Malásia. Filha fez um apelo por leis mais rígidas para impedir que outras pessoas sofram o mesmo destino. Um casal de idosos morreu depois de comer baiacu venenoso na Malásia. Levando a filha a apelar por leis mais rígidas para impedir que outras pessoas sofram o mesmo destino. NG Xuanzing e sua esposa Lin Cieu Guam, ambos com cerca de 80 anos, compraram dois baiacu de um vendedor online em 25 de março. No mesmo dia, Lin fritou o peixe para o almoço e começou a sentir dificuldades respiratórias e calafrios, disseram as autoridades. Uma hora depois de comer a refeição, seu marido NG também começou a apresentar sintomas semelhantes. Acrescentaram. O casal foi levado às pressas para o hospital e internado na unidade de terapia intensiva. E Lin foi declarada morta naquele dia. NG ficou em coma por oito dias, mas sua condição piorou e ele morreu na manhã de sábado, disse a filha do casal, NG Aili, que deu uma entrevista coletiva na casa do casal no domingo, antes do funeral. NG exigiu responsabilidade pela morte de seus pais e por leis mais rígidas, na Malásia, onde pelo menos 30 espécies de baiacu são comumente encontradas nas águas circundantes. Os responsáveis por suas mortes devem ser responsabilizados de acordo com a lei e espero que as autoridades acelerem as investigações, disse NG. Também espero que o governo da Malásia reforce a fiscalização A lei da Malásia proíbe a venda de alimentos venenosos e nocivos, como carne de baiacu, e a infração acarreta a multa de 10 mil rindites, cerca de 11.600 reais, ou pena de prisão de até dois anos. Iguaria altamente apreciada, mas mortal. Comumente chamada de fugu, o termo japonês para baiacu, a carne de baiacu é apreciada como uma iguaria cara, apesar de conter veneno mortal. Os órgãos do peixe, assim como a pele, o sangue e os ossos, contém altas concentrações de um veneno mortal, conhecido como tedrodotoxina. A ingestão pode causar rapidamente formigamento ao redor da boca e tonturas, que podem ser seguidas por convulsões, paralisia respiratória e morte, dizem os especialistas médicos. É mais comumente servida em restaurantes sofisticados de Tóquio, como sashimi e ingredientes de panela quente, mas também ganhou popularidade em países como Coreia do Sul e Singapura, onde operam restaurantes especializados em fugu. De acordo com a lei japonesa, os chefes fugu devem passar por extensos aprendizados de até 3 anos antes de serem licenciados e autorizados a manusear e preparar o peixe para alimentação. Fugu preparado incorretamente foi considerado uma das causas mais frequentes de intoxicação alimentar no Japão, de acordo com o Ministério da Saúde. Não há antídoto conhecido para o veneno. Apesar do perigo e dos riscos, o fugu cresceu em popularidade, especialmente entre gourmets e caçadores de emoções, e agora também é consumido em países fora do Japão, às vezes sem regulamentação. Em 2020, uma intoxicação alimentar matou 3 pessoas nas Filipinas, depois que comeram baiacu de uma churrascaria local. O Ministério da Saúde da Malásia disse que 58 incidentes de envenenamento envolvendo o consumo de baiacu, incluindo 18 mortes, foram relatados no país entre 1985 e 2023. Fotos compartilhadas por NG mostraram dois baiacu cozidos pelo casal, fritos sem cabeça e servidos em pratos. Suas mortes provocaram protestos públicos e manifestações de simpatia. As autoridades estão investigando quem lhes vendeu o peixe. O Escritório Distrital de Saúde do Estado abriu investigações sobre a Lei de Alimentos de 1983 e realizou uma investigação no local para identificar o fornecedor, atacadista e vendedor do baiacu. Ele acrescentou que seu departamento de saúde manterá discussões com a autoridade de desenvolvimento de pesca da Malásia. Uma agência governamental que supervisiona o fornecimento de frutos do mar no país, bem como com universidades locais com experiência em pesca. Informações sobre o baiacu também foram publicadas na página de segurança e qualidade alimentar do Ministério da Saúde, disse Lingue. Pedimos ao público que tenha cuidado ao escolher sua comida, especialmente se tiver riscos conhecidos.